Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, feriô, conseguiu descansar? Agora vem com a gente porque o programa na mira já começa com muita informação e eu quero fazer um pedido pra você. Tá com alguém do seu lado, tá com alguém na cozinha, tá com alguém no quarto? Chama todo mundo, reúne a família na frente da TV pra saber sobre tudo o que acontece em Manaus e no interior do Amazonas. Bom dia Valdir! Bom dia Luiz, é isso mesmo Luiz, já começou meu amigo. A partir de agora não tem pra ninguém mais. A partir de agora aqui no Namira, já prepara seu telefone, liga. Meu amigo, o que nós queremos é denúncia. Denúncia não é só dos pequenos não, queremos denúncia dos grandes. É aquele lá que fornece todos os bairros lá da droga? Denúncia aqui pra gente. É isso aí. Então vamos pra primeira notícia aqui do dia. Olha só, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assalto que aconteceu no bairro da Raiz, zona sul de Manaus, na tarde deste último domingo. Dois homens foram responsáveis aí por um assalto, né? E um deles é esse camarada que você tá vendo aí de camisa vermelha. Tem um outro também, que é aquele de camisa branca que você tá vendo ali no fundo do vídeo. Ele está ali segurando os dois funcionários que estavam no momento desse assalto ali no local. A gente pode subir o som um pouco, diretor? Porque um dos funcionários está narrando o que tá acontecendo aí no momento. Os camaradas chegaram à tarde, meu povo. Nem as câmeras de segurança conseguiram inibir esse assalto no momento ali. E parece-me que essa não é a primeira vez que acontece nessa drogaria. A gente percebe aí como os funcionários se sentiram, né? Porque realmente o que acontece em Manaus é uma situação difícil de se lidar. É uma pedreira que tá aí pra nossa segurança pública, pro Coronel Bonates, que veio aqui no programa e falou sobre as ações que acontecerão na capital amazonense. Mas infelizmente, enquanto não começam essas operações, mais vítimas são feitas aqui na cidade. O que vale ressaltar aí, meu amigo, é que esse tipo de assalto que você tá vendo aí são assaltos comuns por quê? Porque quando acontecem apreensões de drogas de grande quantidade, os camaradas ficam sem dinheiro, meu povo. Aí eles começam a assaltar. É um assalto de celular na parada, é um assalto a uma drogaria, é um assalto ali na beira da rua. Os camaradas aí já sabem, né? Já sabem. Olha só, quero dizer o seguinte pra você. 181 tá aberto, meu povo, pra você denunciar. Tá com medo? Tá inseguro? Entre em contato com a polícia, pede ali uma viatura pra passar na sua rua. Não aconteceu? Ligue pra gente, porque a gente coloca no ar aqui. Porque o nosso trabalho, além de elogiar a polícia, é também cobrar. É também cobrar, porque eu e você somos cidadãos que pagamos o nosso imposto aqui justamente pra cobrar essa segurança, meu povo. 181, e agora eu quero saber de você aí na sua casa. Faz o seguinte, me conta, como é que tá aí na sua rua? Como é que tá na sua comunidade? Como é que tá na sua cidade? Tá perigoso? Tá com medo de sair? Ninguém consegue mais sair? Ninguém consegue mais lanchar naquela lanchonete que tem na esquina da sua rua? Liga pra gente, eu quero saber o que tá acontecendo. Nós vamos cobrar de você, né? De você segurança, de você policial, porque é necessário. É necessário. Ana Paula e a Marisa estão nos assistindo aí pelo Facebook. Quero agradecer a sua audiência. Agora faz o seguinte, Ana Paula. Faz o seguinte, Marisa, compartilha aí no Facebook o programa da Mira, que já tá no ar. A audiência é total nesse horário aqui, no horário do almoço. Mas olha só, minha gente, tem outro assalto que aconteceu aqui em Manaus também, né? Isso mesmo, Aldir? É isso mesmo, Luiz. É assalto por cima de assalto. E assalto cada vez mais assalto. Esperamos agora que a polícia dá um jeito nesses assaltos, hein? Agora outro assalto aconteceu em uma frutaria no conjunto de Xandela, no Parque 10. As imagens, meus amigos, é da Câmara de Segurança. Coloca aqui na tela pra gente. Libera aqui as imagens pra gente, diretor, por favor. Veja só que o funcionário ali, o atendente, né? Do caixa, está trabalhando. Mas eu quero... Passa, vai adiantando as imagens aí. Sem voçar nenhuma reação, apesar do risco que ele corre aqui, meu amigo. O assaltante poderia imaginar... Esse movimento que eu quero que grave aqui. Parou a gravação aí. Parou as imagens aí. Eu quero que pare as imagens no momento. Eu quero que pare as imagens. Encosta aqui, encosta aqui pra mim. Solta as imagens no momento em que... Olha só um pouquinho. No momento em que o assaltante fizer esse movimento, que aparecer a cueca dele, eu gostaria que frisasse as imagens, tá? Por favor. Solta, libera as imagens. Libera as imagens, por favor. Eu quero que eu foque aqui, tá, meu amigo? Por favor. No momento em que o assaltante frisa aqui, ó. Essas imagens aqui, aqui, aqui. Parou, frise aí. Então, se você aí de casa, você aí da rua desse marginal, você vai reconhecer ele. Caso você já o conheça, por as imagens, você vai reconhecê-lo primeiro pelo capacete. Ah, Valdir, é ruim porque ele não tem o rosto dele. Mas facilita. Aqui você vê que ele tem uma tatuagem. É muito bom observar esses detalhes. Capacete dele, que não é comum, você também vai reconhecer pelo capacete. Por essa, por esse pingo aqui, só que aparece, que é de uma tatuagem. E por essa cueca do marginal. Solta mais um pouquinho aí, só pra aparecer mais um pouco a cueca. Olha só. Então, meu amigo, você que está em casa, peça ali a sua compreensão, atenção e ajuda ao mesmo tempo. Então, é fácil de reconhecer ele. Por mais que não apareça o rosto dele. Quem tem intimidade com ele, vai reconhecer. Chicão, eu te pergunto. Se o cara fosse teu parente, fosse teu vizinho, por essas imagens, pelo físico, pelo capacete. Tu iria reconhecer ele, Chicão? Não iria, Chicão? Tu não iria reconhecer ele se fosse teu amigo, Chicão? Chicão, meu amigo. Agora eu te pergunto, cara. Se fosse teu amigo, da tua rua, tu sempre está vendo ele lá, Júnior. Tu sempre vê ele andando na moto dele, de capacete. Tu sabe que ele tem aquela cueca. Geralmente, os caras gostam de aparecer a cueca, né? Aqueles bandidão, aqueles vagabundão, gostam de ficar aparecendo a cueca. E tem a tatuagem no braço. Desveio de quando ele sai na rua, sem a camisa. Tu iria reconhecer ele, Júnior? O Júnior? O Júnior está mais perto do que o Chicão. Olha aqui a cueca dele. Você aí de casa, meu amigo. Você da sua casa, que não apoia vagabundo, você que não apoia vagabundo, se for seu irmão, se for seu primo, você vai. Não entendi, diretor. Tem a foto? Então coloca aqui na tela a foto pisada dele. Pronto. Está aí o capacete. Não é difícil de reconhecer. Não é difícil. Então pedindo a sua ajuda, você que tiver qualquer informação desse marginal, vamos tirar ele de circulação. Colabore conosco. Colabore com a polícia. É no 181 e no 190. Caso não queira ligar para a polícia direto, ligue. Está aqui nossos números, diretor. Está na tela? Coloque nossos números aqui para que a pessoa possa entrar em contato conosco e passar as informações. É, 181 e 190 eu já falei. Mas tem nossos telefones também. E se não quiser, o Evandro está nos assistindo. Josielo também. Sabe de onde é o Evandro? É Josielo, diretor? Então vocês aí que quiserem aquele alô, aquele abraço do Valdir, do Luiz, informem também o bairro. É interessante também a gente saber o bairro de onde vocês estão. Nandinho, de olho na mira. Falando que é o primeiro lugar de audiência de todo o bairro dele, precisamos também saber qual é o bairro. Eu gosto de mandar um abraço de todo o bairro. Luiz, você reconheceria, Luiz, esse marginal aí por esse capacete? Caso você já o conheça, né? Que não é muito difícil. O Júnior reconhece, o Chicão não. O Chicão disse que não. É ruim, Valdir, porque esse camarada aí, se ele for esperto, ele troca de capacete de assalto em assalto. Agora vale ressaltar que essas feirinhas que ficam ali no Shangri-La, não é só uma, é uma colada na outra. Agora imagine você, né? Se todas essas feiras forem assaltadas dessa mesma forma. A gente pede reforço da polícia, uma viatura circulando ali no Shangri-La, porque a gente sabe que pessoas que vivem desse jeito, que vivem com essas vendinhas ali, elas precisam de uma ajuda, meu amigo. Se elas estão ali trabalhando é porque elas necessitam desse dinheiro, necessitam aí desse lucro diário. E infelizmente esses camaradas chegam... Gente, não durou nem um minuto esse assalto, um minuto, menos de um minuto, o camarada chegou, apontou a arma, aí você vê o desespero, né, no momento do vídeo, enche a tela aí meu diretor, você vê o desespero aí desses dois funcionários que já entram aí sendo rendidos por esse camarada, né, isso é lá no Shangri-La, no bairro do Parque 10, é o conjunto Shangri-La, onde sempre tem essas feirinhas, olha só, você vê um momento que os dois funcionários se desesperam já entrando. Agora o camarada aí foi esperto, né, esse caixa. Conseguiu pelo menos salvar o celular dele. Rapidinho ele jogou pra dentro, né, mas sorte de um lado e azar do outro porque teve toda a renda roubada e levada por esse canalha. Agora, meu povo, você aí de casa, você que reconhece esse canalha aí, faz o seguinte, denuncie, denuncie pra que ele não possa fazer outras vítimas ali naquela região. Porque esse camarada conhece o movimento, ele foi no momento exato em que tava tudo parado ali, justamente pra que esses camaradas, pra que os trabalhadores ali não pudessem fazer mais nada. 1027, meu povo, quero agradecer a sua audiência, você no canal 10.1, você que me assiste pelo Facebook, faz o seguinte, compartilhe. Olha só, coloca aqui, meu diretor, mande essa, mande a mensagem pelo WhatsApp, fale sobre a sua denúncia, o que é que tá acontecendo no seu bairro, liga pra gente, nós já estamos no ar, quero mandar um abraço aqui pro Joel Benício, pra Elisandra, pra Antônia e também pro David, pro David que acabou de entrar aqui no Facebook. Minha gente, obrigado pela sua audiência. Gente, dois homens foram presos suspeitos de furtar produtos de uma loja de eletrônicos na zona sul da capital. Três televisores e uma arma foram apreendidos com os criminosos. Mais informações com o repórter Valdir Adriano na tela do Namir. É isso mesmo, a prisão dos dois homens, um de 32 e o outro de 38 anos, aconteceu na rua 13 de maio, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano receberam uma denúncia anônima durante a madrugada e por volta das três horas da manhã conseguiram localizar os dois suspeitos. Nós vamos conversar agora com o tenente Tiago Mascarenhas, que foi quem estava comandando a sua operação. Como é que vocês chegaram até esses dois suspeitos de terem roubado uma loja de eletroeletrônicos durante a semana? Bem, na madrugada de ontem, equipes da ROCAM receberam denúncia, veio o WhatsApp denúncia de que um dos elementos que havia participado do furto da loja APA Móveis estava nessa localidade aí, na rua 13 de maio, no bairro de Educandos. Então, equipes da ROCAM se deslocaram até o local e ao efetuar a abordagem, revista ao local, já encontraram dois televisores produtos do furto. Foi localizado lá um outro indivíduo por nome Rômulo e encontrado mais uma TV que também fazia parte do roubo da loja. Foi consultado o nome do Rômulo, segundo o infrator aí, e ele já tinha passagem por tráfico, né? Feito uma breve entrevista com o mesmo, perguntamos lá se ele teria algo de ilícito na sua residência, tipo entorpecente, não. Mas disse que tinha uma arma de fogo, então foi localizado uma arma de fogo. Os suspeitos foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por crime de furto e também, no caso do Rômulo, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que pistola calibre 380 é permitido aqui em nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, por mais essa matéria. Olha só, meu povo. Traz a imagem do camarada aqui. Segundo informações, não foi só a ROCAM que prendeu esse camarada. Ele também era procurado pelo Ibama. Olha o tamanho da criança, meu povo. Olha o tamanho do camarada. Ele está em extinção, minha gente. Está em extinção. Então você que enxergar um camarada desse tamanho assaltando, ligue para o Ibama e em seguida ligue para a ROCAM para esse camarada não continuar circulando aqui na cidade. Meu povo, nós vamos para Petrópolis. Obrigado pela sua audiência. Quem é, meu diretor? Não quer se identificar? Um grande abraço para você. Um grande abraço para o povo de Petrópolis. Tem gente no telefone, é isso? 10 e meia, olha só. Alô, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, minha querida. A senhora já está no ar. Eu acho que na rua Coronel Miranda Silveira tem uma luminária de um porte que desde o ano passado, que ela está queimada e está na maior escuridão. Então está tendo assalto por conta dessa escuridão. Aí eu gostaria de ver o que vocês podem fazer com nós sobre a questão de colocar essa luminária de um porte. Entendi, minha querida. Repita só o nome da rua novamente. Do bairro do Educandos. Rua Coronel Miranda Silveira. Rua Coronel Miranda Figueira, né? Coronel Miranda Figueira. Não, Silveira. Entendi. Olha só, meu povo. Olha só. Pessoal do... Eita, Jesus. Sai, Espírito do Gago. Eu estou aqui devagar, minha gente. Olha só. Tive que tomar o Red Bull ali para poder animar um pouco. Olha só, minha gente. Essa situação, a gente sempre fala e alerta aí ao poder público que essa situação de falta de iluminação é o que mais facilita para roubo, é o que mais facilita para consumo de entorpecentes, é o que mais facilita para a criminalidade se instalar em qualquer bairro, comunidade ou cidade. Então, se alguma coisa precisa ser feita para iniciar esse trabalho, não é somente papel da polícia. Mas é necessário a gente cobrar aqui o poder público para esse tipo de situação. É inaceitável que as ruas continuem com falta de iluminação. É o básico, minha gente. É o básico, meu povo. Eu não estou aqui, eu não estou aqui só simplesmente para cobrar das polícias, tanto civil como militar. Eu estou aqui para cobrar também pelo nosso poder público, minha gente. Produção, anote aí essa ocorrência, anote essa denúncia. Nós vamos cobrar. É o nosso papel, é o meu papel, o seu papel que está aí de casa também cobrar. Entendeu? Mas o que a gente ressalva aqui é o seguinte, que não é só um trabalho da polícia, não é só um trabalho da polícia militar, da polícia civil, não é só um trabalho da ROCAM, é um trabalho do poder público. É necessário iniciar de baixo. Entendeu? Se eu entendo que algo vai acontecer se continuar na mesma situação, é preciso ter essa prevenção, Valdir. É isso mesmo, Luiz. Muito obrigado a vocês aí pela audiência. E o Nandinho, que não quis se identificar ao bairro, acabou mandando dizer que o bairro dele é do Nova Vitória, diretor. É exatamente 10h33. Obrigado, Nandinho. Um abraço, meu amigo. E também mandar um abraço para a Mira, lá da Vila do Careiro, meu amigo, que sempre está nos acompanhando. Mira, um beijo, minha querida. Então vamos chamar agora para a próxima matéria. Posso, diretor? Já cap... Já... A passagem de bloco? Nós vamos... Então, meu amigo, daqui a pouco vocês não saem daí. Daqui a pouco nós temos o quê, diretor? Ah... Mais um homicídio, diretor? Então é isso aqui, meu amigo. Coloca aqui. É só depois. Não vou chamar agora, não. Não saia daí, hein? Daqui a pouco nós voltamos com mais um homicídio. Onde é, diretor? Lá no Santo Antônio, meu amigo. Aguarde. Político! Tô na cabeça! Tô na cabeça! Tô na cabeça!